Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não é muito bom Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Sinto grama, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Sinto grama, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Sinto grama, eu sinto muito Tu vai se fuder Sinto grama, eu sinto muito Tu vai se fuder Se tu mamar que eu sinto muito tu vai se jorrer Tu vai tomar sim Nessas horas da noite Fica de quarto e vem fazendo a pose Fica de quica de quica de quica de quica de quica de quica de quatro e vem fazendo a pose Nessas horas da noite Fica de quatro e vem fazendo a pose Tu vai, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Eu vou tacar, eu vou ralar Sinto brama, eu sinto muito, tu vai se fuder Esse é o MT Oliveira Martívo, Martívo, Martívo Essa é a união dos fachas, tá ligado? Só rir de brazante pras cachorras desse andrão Tu vai, Tomazinho Tu vai, Tomazinho Tu vai, Tomazinho Tu vai, Tomazinho